Hoje é que é Bisseiro, muito antes de mais um vídeo e bom galera, eu tô aqui no CubeCraft Game junto com o Portuga Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Portuga E bom galera, a gente vai gravar aqui um minigame muito legal mesmo Que é o de parkour que eu já trouxe uma vez aqui no canal e o Portuga, você já joga? Não, eu nunca joguei, é a primeira vez, eu ultimamente tô experimentando coisas novas Beleza então, eu dei uma explicadinha aqui pra ele, mas durante o jogo ele vai entendendo melhor Então a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, já entramos em uma partida aqui, vai começar o bagulho Nossa, tem que, a galera já começou a irritar aqui, já dá uma breve irritada assim Nossa, eu tô no bando Você tá no quê? Tô no bando Caraca velho, que que é isso? Ah, tem as plaquinhas que dão o pulo Tô mó zoado aqui É, sim, sim Tem que achar o blog de diva Procurar Aqui, na minha frente Nossa, já peguei um, hein Já tô com um, hein Nossa, dei sorte Quando der esses trovões é porque saiu um bloco Ah não Já me deram hit Pera, tem um ali? Não Tinha um aqui na minha frente, carão Ó, achei Nossa, eu achei isso ali Meu Deus Ali, ali tem um, ali tem um Ó, vou pegar, vou pegar Peguei, peguei um, peguei um Isso aqui, ó Aqui é o ponto aqui Já vai Me deram hit Fui eu Nossa É Opa Desconte, ué Aí, aí, é complicado, hein Ah não, tá Aqui, aqui, aqui Vou ganhar, hein Tô mitando, hein Pera Pera aqui Caramba, eu não achei nada até agora Só tô caindo Aí, beleza Tô bem, hein Não, velho Meu Deus É muito difícil, muito difícil Enquanto você vai quase pegar o bloco de jimmy Os caras te dão hit Aí você cai Eu tô tomando um hit na hora que eu tô saindo aqui Nossa, fei nenhum ainda Tá meio Tá complicado Nossa, eu ia pegar o bloco e eu caí Tá onde o bloco? Ali, ali Não, velho Pera Caraca, tem muito bloco Só que eu não consigo chegar até eles Ah, eu ia pegar um de dima agora Não Calma Calma Eu tô com seis, hein Vou ganhar essa Tem que chegar até dez pra ganhar Opa Alguém pegou o bloco de De redstone, eu acho Alguma coisinha Ali tem o bloco, ali tem o bloco, ali tem o bloco Ih, vai pegar Ah, não Moleque pegou Ah, peguei, beleza Não precisa, tipo, quebrar É só dar um Dá um toquinho, assim Não tô aqui de nada Ih, cadê o bloco, cadê o bloco? Ô, os caras Estacanagem, cara Calma Temos outro, mais fácil É, mano Sai aqui no spawn, velho Vai dando hit em todo mundo aqui Ah, caramba, cadê? Ali, 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 ali Não, não, não Me deram hit Boa, boa, boa Não caí Ah, não Ficaram antes de mim, velho Não Portuga Eu tô mitando nesse mapa aqui Tá mitando, meu Deus Como ser noob com Portuga É, mano Calma Eu preciso de mais três só pra ganhar Aí os caras começam a dar virada Uh, 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 uh Aí peguei Beleza Calma, cara Já peguei Não precisa mais me bater de raiva Ah, tem uma TNT aqui Aê Saí do zero Nossa Aí sim Mas é assim Na primeira, primeira vez que eu joguei Era assim também Eu fiquei com dois pontos de início Calma Cadê a porcaria do bloco de Dima, velho Eu só preciso de mais dois Nossa, tinha um do meu lado Que, 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 que Ai, caramba Eu ia pegar ele Nossa, um O moleque tá com oito Eu preciso de só um pra ganhar Ah, cadê? Batou nove Cadê? Ah, é? Se ele ganhar, eu vou ficar muito brava Pera Cadê o bloco? Ali, ali, ali Ali, ali Não, não, não Portuga, sai, Portuga Aí, ganhei Passei reto Meu Deus É, mano Eu vi, você pulou ali Nossa, mano Que sorte Meu Deus Mas é isso A gente vai pra uma próxima partida E já voltamos Beleza, galera Já entrou na partida aqui Ó, nossa, mano Apareceu na minha frente, velho Agora eu peguei as manhas disso aqui Agora Agora, agora você ganha Não, não pode fazer feio no vídeo, né, velho Calma, calma, calma Calma que tá ali Calma que tá ali Beleza Nossa, mano Não, a moleque pegou, velho Jurei que eu tinha pego Não Não, filho da mãe Eu ia quase pegar Aí, chupa É Você pegou? Nem pegou? Ah Como não? Como não? Tinha um menino do seu lado Nossa, tem um ali Não, Portuga Você não vai pegar não, Portuga Sai Aí, aí é meu É meu Aqui tem outro já Aí Ah Passei reto de novo Ah, é, velho Caraca, tem uma menina Que tipo, ela tá com a skin azul, né Aí confunde com o blog de Dima Nossa Ali, ali, ali Acho que foi nela que eu bati aquela hora Sério, velho Ah, sério Eu peguei? Ai, 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 ai Tem dois, tem dois, tem dois O que, que, que Boa, velho Eu tô boa Eu tô boa, tô boa Vou ganhar essa daqui Ah, não, Portuga Pegou Ó, tá com três, Portuga Você não tá mal, não Ligeiro já Tá ligeiro Vamos Vamos tentar pegar aqui um Caraca, mano Não vai Não vem mais nenhum, não Ficar invisível pra galera não bater, né Ali, ali, ali Ali, ali, ali Sai, Portuga Sai, Portuga Sai, Portuga Aí, peguei, peguei Uh, GG Aqui tem outro também Os caras tão puto, velho Sacanagem Senão tá de sacanagem esse negócio aqui Sou mita Ai Ali, ali, ali Mano Os caras não chegam nem perto de ganhar Ó, 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 ó Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Mano do céu Não, agora a última pelo menos Você tem que chegar perto de ganhar, né Tá complicado Vai, mas tá pegando o jeito Vai, vamos pra uma próxima partida Beleza, galera Entrou uma partida aqui E só tem quatro pessoas, cara Quatro, português é só chance agora, hein Eu acho que é agora Falei que essa era a minha partida É só partida, vai Vou pegar leve É, cadê? Tem bloco de dima, não? Ui, véi Calma Caraca Não tem diamante Saiu nenhum ainda, né? Não Pera Tô ligeira Tô ligeira Caraca Não vem nenhum ainda, velho Aí, foi o primeiro Ih, ali do outro lado Nem deu pra pegar Ah, não Ah, o cara O cara tava Aí, agora começou Ah, eu pulei pro lado errado Nossa, o filho da mãe pegou também Agora vai começar a vir Fica esperto Não O cara fica me dando hit Aí, apareceu lá do outro lado Pega lá, portuga Onde que tá, velho? Sumiu? Ah, não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aqui, aqui, aqui Peguei Caí, mas peguei Beleza Cadê, velho? Ali, ali Portuga pegou Ah Sacanagem Calma, calma Não, vou comboar ele, velho Calma Ai, meu Deus Ai, velho Nossa, eu tô mal agora, hein Tô mal, hein Beleza Ô, tem um ali em cima, velho Tem vários Tem um ali em cima de tudo Cadê, cadê, cadê? Nossa, não dá pra chegar Ali, que 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 é na minha frente? Nossa No meu lado Cai Aí, peguei Cadê, cadê? Peguei já Nossa, foi rápido assim, é? Dá hit em todo mundo aqui, parça Aí, chegam ali, chegam ali Não, o moleque já quebrou Já era, já era, já era Nossa, Portuga Tô me impressionando Ô, 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 tá de sacanagem comigo Peguei, peguei O bloco até aqui de cima Consegui, velho Ali do outro lado Ali, ali embaixo Não, não Já era Nossa, filho da mãe Ali tem dois, ali tem dois Nossa, dois blocos de cima, velho Ah, mais um, mais um Ah, agora Esse Portuga vai ganhar Nossa, tem um ali em cima, velho Aí, peguei, peguei Boa Ih, Portuga Ih, Portuga Calma, cadê, cadê? Não sei Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo Sai, cara Pera, pera Vou pegar, hein Vou pegar, hein Vai, Portuga Peguei mais um Peguei mais um Você não vai pegar o que eu tava indo pegar? Achei que você tava atrás de mim Deixa eu pegar Caraca, velho Nossa, saiu em cima de mim, velho Peguei, peguei Peguei Nossa, ali do outro lado Ai, o cara irritou Filha da mãe Filha da mãe Pronto Ai, tá empatado Meu Deus Meu Deus, a daqui tá Ai, está ali do outro lado Cadê, cadê? Está lá Não Ai, embaixo, embaixo, embaixo Ai, peguei Nossa, Portuga Ai, caramba Do outro lado, do outro lado Do outro lado Ah, velho Eu queria uma espada de Dima agora pra dar uma cara desse maluco Calma Nossa, um ali Hum Nossa, moleque pegou Ainda bem que ele pegou e não eu, hein Se não Calma, 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 calma Nossa, peguei Só um, hein Vai, pega lá, Portuga Pega lá do outro lado Ah, não vou pegar não Se não ganha Ai, caramba Pronto Calma Não, velho Eu ia dar um pulo Deu hit bem na hora Ai, Portuga Só a chance, Portuga Aqui embaixo, velho Pega aqui Pega aqui Ai, caramba Ah, já pegaram Os caras, os caras tão de sacanagem, velho Não é possível Os caras tão querendo PVP Eu queria uma espada de Dima É, os caras querem brincar de PVP Vai pro servidor Sei lá, velho Qualquer servidor de PVP Ali do outro lado, Portuga Do outro lado Do outro lado Aqui em cima também, Portuga Nossa, eu tô perdido agora Nossa Vai reto, vai reto Não, não Não pra cá Não pra cá Pro outro Vai reto ali pra trás Aê Vai lá, vai lá, vai lá Isso, isso, isso Não, velho Não é possível Vai, vem Não é possível Ai, cara Tá do lado do cara Eu tô com dois blocos de Dima Em volta de mim Aqui, ó Ó, vem aqui pra onde eu tô Ai, cara Tá do outro lado Eu caí Eu tô com dois blocos de Dima do lado Se eu quiser Eu já tinha ganhado Faz tempo isso daqui Ai, caramba O cara pegou do meu lado Ih, mano Não vou deixar o moleque pegar, não Vou ganhar Não é possível Que eu ganhei três partidas em seguida Não é possível isso, cara Não é possível isso Ai, meu Deus Mas, você quer mais um ou o quê? Não, bora tentar mais um Agora que eu peguei o quê desse negócio Mais um Então tá bom, vai Mais um, então Beleza, galera Entramos aqui na última partida E o Portuga tá dizendo que vai ganhar Mas eu não tô botando muita fé, não Ah Vou botar a fé dessa vez aqui Ih, já vou pegar a primeira já Ali em cima Pra onde que eu ia pra lá, velho? Como que eu ia pra lá? Nossa senhora Ai, beleza Peguei a primeira Ó, você tá pra trás, hein? Já tem eu e o outro cara Com bloco de dímer já Ah, não Ai, que pilantra Ai, ali, 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 ali Ai, eu caí Nossa, eu peguei Sou zica Ali, ali, ali Do outro lado Vocês são muito cegos, velho Nossa, do outro lado também Ali, ó É muita cegueira pra uma pessoa Opa, Portuga Já começou? Hardcore aqui Hardcore Espera Vamos Cadê, 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 cadê? Ali em cima Meu Deus, tá lá em cima Cara, como eu sou noob no parkour Peguei, peguei Boa Nossa, que pilantra Quem que pegou? Quem que pegou o redstone? Não Caraca, velho E você tentando que Nossa, onde eu tô, Portuga? Portuga, olha pra mim Olha pra cima Aqui, ó Olha pra cima, velho Eu não tô vendo nada Atrás de você Você tá de sacanagem, né? Você querendo dar hate em mim, né? Quer brincar de PVP? Ih, vou até em todo mundo aqui, velho Espera Cadê, 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 cadê? Onde caiu, onde caiu? Caraca, velho Tomei o número disso aqui Ô, a gente não pode deixar a outra ganhar, não Pode não, velho Você tá lá pra cima Não Ali, 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 ali Ah, você caiu do meu lado Aqui, beleza Sai, Portuga Já peguei, já Pegou? Não Tô caindo Calma Ô, Portuga, você tá com um só, velho Você falou que você ia ganhar essa daqui Pô, mano, aí você tá de sacanagem Gente, eu sou mita nesse jogo Não é possível, velho Ganhar quatro seguidas é demais Meu Deus Calma Ah, não Você ia pegar? Aqui do meu lado, mano Não é possível O servidor, o servidor Sei lá, velho Tem um pacto comigo, tá ligado? Ah, não Ah, não Passei reto E eu peguei Sou bom de putaria Ah, você tá dozo que você vai ficar batendo nos outros, né, velho Você tá dozo que você tava batendo nos outros Ah, mas deu um pouco de dano aí Ah, não Nossa Esse menino, velho Ele não vai ganhar de mim Ele não vai ganhar de mim Não vai Eu vou voltar aqui só pra irritar ele Não, velho Ali em cima, ali em cima, ali em cima Nossa, velho Em cima Super pulo Boa Ai, não, não, não Não Ah, não conseguiu pular Droga Ali tem um, ali tem um Sai Não vai pegar, não Não vai pegar, não Não, não Peguei, pula Ai Eu buguei Meu Deus, português Meu Deus, mas você tava decepcionando Eu tô bugado Calma Ah, não Achei que... Nossa Agora GG Agora GG Super pulo e speed, velho Super pulo e speed Só falta uma Português tá com três, cara Não peguei mais, mãe Calma Tem que, tem que manjar aqui Pior que eu joguei poucas vezes esse jogo, velho Essa é o quê? A oitava vez que eu jogo? Ali, ali, ali Ali, ali Ih, ih 3, 2, 1 Ah, já ia dar GG Posso dar GG? Eu perdi o... Caraca, eu não consigo acertar o parkour, velho Quase a minha demência Pera Ai, ai, aqui do meu lado Uh, uh Ah, não, não, não Cara, você tá dozoa Ô, tá todo mundo com seis, velho É o português Português, cara Vou ter que dar umas aulas pra ele Todo mundo Todo mundo menos eu GG, então GG, então, né? GG, então Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Portuga Que vai tá na descrição, beleza? Twitter, Instagram Estra... 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 Estragou tudo agora Estragou Então é isso Beijão pra vocês e... Falou Falou, galera